Uma carreta após curto-circuito na parte elétrica teve a cabine consumida pelo fogo na BR-316 na saída de Caxias para Terezina, antes do povoado Altos. A carreta seguia do Rio de Janeiro para Imperatriz. O motorista, que tirou apenas uma mochila com roupas, conta como o fogo iniciou. Eu vim de lá para cá, naquela baixada dali para cá, começou a fechar a cura na parte dianteira, do lado direito, e começou a fumaçar muito rápido, foi só deu tempo de eu encostar aqui e descer e pular. Foi só isso. O carro já foi pegando fogo? Já, dali para cá, já veio. A carreta transportava pratos de alumínio, uma espécie de térmicas para armazenamento de alimentos. O corpo de bombeiros também foi acionado e debelou o fogo. Por problemas no número 193, a viatura chegou mais de meia hora depois, mas foi possível salvar parte da carreta. Mais de 10 pessoas já ligou para o bombeiro, mais de 20 já foi para lá, já avisou, inclusive um senhor da Hilux falou que acho que é parente dele. Nós ligamos há pouco para a PRF também já... Inclusive até um parente do senhor da Hilux falou, acho que é parente, primo dele, cunhal, não sei, trabalha os bombeiros. Ele ligou que eu vi, mas isso tem mais de meia hora, até agora nada. Quer dizer, se os bombeiros tivessem vindo em questão de... Vou botar em 20 minutos, melhorava bem a situação. Após o atendimento, o Corpo de Bombeiros informou os novos números para contato, até que o 193 seja reestabelecido. 9 8144 2061 e 3521 2061. 107 1661. Conexs. 1162.